Algo que assustou muito o torcedor do Atlético nessa terça-feira foi a notícia que olheiros do Barcelona, enviados do Barcelona, tinham vindo ver o Atletiba pra dar uma analisada no goleiro Bento, um goleiro que vem chamando muita atenção nessa temporada, uma temporada de afirmação depois de assumir a vaga do Santos e clubes europeus já estavam de olho no Bento, inclusive um gigante como é o Barcelona, né? Vi muita preocupação nos grupos de torcedores do Atlético e eu demorei a fazer esse vídeo porque eu precisava apurar É importante nesse momento de mercado da bola que o mínimo de situações sem apuração não seja dito Você tem que apurar pra falar sobre mercado da bola Você tem que apurar pra falar sobre uma situação ali que envolve o futuro de muita gente com muita responsabilidade Então vou mandar um abraço pra Evolução Pisos e United Gym KTO E vou começar a falar de tudo que eu apurei sobre a situação Mas antes eu vou fazer uma análise sobre o Bento Eu já queria fazer um vídeo sobre o Bento, falando sobre a importância do Bento nessa Libertadores Sobre a importância do Bento na temporada do Atlético Eu acho que existem dois Bentos pra gente analisar Primeiro, o Bento técnico O Bento em relação a ele debaixo do gol E esse Bento eu acho que são só elogios Óbvio, em algum momento ali uma situação ou outra acabou irritando a gente Uma falinha ou outra, lembro muito daquela falta que ele aceitou do Lucas Mugni No jogo contra o Bahia Mas se você pegar a média Ela é muito mais próxima do 10 do que próxima do 5 7, 8, 9 As atuações do Bento Foram responsáveis pela temporada que o Atlético Vem fazendo Em mais ou menos ali 50, 60% Já que o Atlético é um time reativo Já que o Atlético é um time que joga em minhas baixas E tem ali no Bento um porto seguro E tem ali no Bento um goleiro que Passa muita confiança Um goleiro que Assim, acho que A gente sabe quando o goleiro atinge um nível alto A gente sabe quando o goleiro atinge um nível De competitividade legal Quando ele começa a influenciar nos resultados das partidas, sabe? E o Bento é esse goleiro Que influencia nos resultados das partidas Influenciou no Atletiba Influenciou contra o Palmeiras Influenciou contra o Estudiantes É um goleiro que Quando a bola chegar nele Ele vai estar preparado pra defender Ele vai estar preparado pra fazer a parte dele Porque é um goleiro que Impressiona O nível de maturidade que o Bento alcançou tão cedo Impressiona o nível de maturidade que o Bento alcançou tão novo O auge de goleiro Costuma ser o auge mais velho E óbvio que o Bento não alcançou o auge dele Só que a questão é Longe do auge Ele já é esse goleiro muito acima da média Qual goleiro da idade do Bento? Da média de idade do Bento é titular hoje no futebol brasileiro E tem o destaque que o Bento tem Nenhum Nenhum Então imagina onde o Bento pode chegar Imagina onde o Bento pode alcançar Imagina o que o Bento pode vir a ser A gente fala de presente Mas é impossível a gente não falar de futuro Porque dentro desse futuro Entra a mentalidade, a personalidade Um cara que é extremamente identificado com o clube Vem fazendo uma temporada mágica A primeira temporada do Santos passou longe de ser tão boa Quanto essa primeira temporada do Bento A temporada do Everton passou longe de ser tão boa Quanto essa temporada do Bento Eu acho que está muito na cabeça É um goleiro que desde novo consegue assumir muito bem suas responsabilidades É um goleiro que desde novo consegue assumir muito bem O seu papel dentro de um clube E de um momento E de um time Sabe Dá muito orgulho de ver Um Atlético Produzindo um goleiro tão bom O Atlético que é essa escola de goleiros Tão relevante Dentro do futebol brasileiro E falando de um detalhe físico O Bento é um goleiro que é muito alto O Bento é um goleiro que tem uma explosão A gente vê cada vez mais os goleiros no futebol europeu Se tornando goleiros que desequilibram a partir da sua capacidade física Que desequilibram a partir da sua potência Sabe O Manhã do Milan Um dos melhores goleiros do mundo Alto pra cacete Forte Com uma impulsão gigante Corto A Mesma coisa Mendy Mesma coisa Kepa Mesma coisa Não dá pra ter um goleiro de estatura mediana Sabe Essa leva Ela tá acabando Essa leva Ela tá diminuindo Essa leva Ela tá Sendo cada vez mais Trocada por esses caras que Você olha assim e você fala São super humanos São super heróis E o Bento Além de lindo É um baita super herói Sabe Tem Alguns momentos também que a gente precisa destacar Eu lembro muito quando o Bento foi levar a camisa pra aquele torcedor Que no jogo contra o Flamengo Fez uma gambiarra ali pra trocar Santos por Bento Levou a camisa pra menininha que tinha pedido a camisa dele Tá um cara que tem uma Uma ligação muito legal com o clube Sabe Agora vamos falar sobre a parte de apuração Que eu tenho que explicar uma situação pra vocês Todo mundo sabe que o Barcelona ele tá numa crise financeira Acho que não é segredo pra ninguém que o Barcelona está numa crise financeira A pandemia atrapalhou muito os planos do Barcelona O Barcelona tinha muito ali no Camp Nou No Museu do Barcelona Na venda de camisas da loja Uma fonte de renda Que era capaz de pagar os principais salários Que era capaz de fazer com que o Barcelona tivesse uma saúde financeira De um dia pro outro essa situação fechou E o Barcelona não tinha mais essa fonte de renda O Barcelona investiu muito dinheiro em jogadores que não deram um retorno imaginado Dembélé, Coutinho O Barcelona teve que perder o principal jogador da sua história E pra mim o principal jogador da história do futebol Porque não conseguia pagar Que é o caso de Lionel Messi O Barcelona monta um time de Lewandowski Monta um time de Rafinha Monta um time de Koundé Monta um time de vários jogadores ali Pra fazer uma temporada impactante Voltar a brigar por Liga dos Campeões E é basicamente eliminado na primeira fase da Liga dos Campeões Perdendo ainda mais receita E tendo esses jogadores caros pra bancar Já não bastava Piquet Já não bastava Busquets Já não bastava, enfim Sérgio Roberto Jogadores que estão lá há bastante tempo O Barcelona novamente vai perder o Camp Nou Nas próximas temporadas pra uma reforma Buscando modernizar ainda mais o seu estádio Então não é um Barcelona que tá numa crise financeira É um Barcelona que tá num colapso financeiro É um Barcelona que tá num momento assim Que ele não sabe o que fazer financeiramente E quando sai a notícia que o Barcelona manda enviados Pra analisar o Bento Primeiro você esbarra numa situação dessa Será que o Barcelona vai ter dinheiro pra contratar o Bento? Hoje não dá pra dizer se o Barcelona tem ou não O Barcelona pode colocar o Bento como prioridade Falar, vou levar o Bento Mas existe toda essa situação Conflituosa em relação ao futuro do Barcelona Sabe? O Deir Stegen ainda é um goleiro que tá ali Num momento muito bom Mesmo nessa situação difícil do Barcelona O Deir Stegen tá longe de ser um dos Jogadores que não fazem O porquê do Barcelona tá numa fase dessa Então assim O Bento tem contrato até 2026 com o Atlético O Atlético apostou no Bento O Atlético olhou pro Bento e falou assim Você vai ser substituto do Santos E não foi à toa Pelo potencial Mas também pelo projeto de futuro que o Bento tem A informação que eu tive Eu vou pegar até o WhatsApp pra ler, tá? Eu vou pegar até o WhatsApp pra ler Pra não mentir pra vocês Eu vou pegar até o WhatsApp pra ler pra não mentir pra vocês Calma aí O Barcelona não tá disposto a fazer qualquer investimento A tendência são nomes que cheguem pra vender camisa Acho muito difícil essa possibilidade Então assim Hoje É natural Que o Bento esteja em evidência Pra grandes clubes do futebol europeu E não é só E confesso que não seja só Voltado pra um cenário que é Confesso que não seja só voltado pra um cenário que é O Barcelona Eu acho que é natural que outros clubes Olhem pro Bento e enxerguem Ele como um potencial Como o Kelvin já recebeu sondagens recentes Como o Abner já recebeu sondagens recentes Como o Vitor Roque já recebeu sondagens recentes Como o Christian já recebeu sondagens recentes É dentro de uma normalidade Acho que nesse primeiro momento O torcedor do Atlético Não tem que ficar preocupado E tirar da cabeça que Que o Barcelona é um clube poderoso de outros momentos, sabe? O Barcelona ele é um clube que Hoje tá muito mais preocupado em não gastar dinheiro E economizar dinheiro do que fazer investimento Óbvio Esses analistas virem analisar o Bento Querem dizer alguma coisa Mas também não quer dizer que Na temporada que vem a gente não vai ter o Bento É o momento de ter calma Até o final da Libertadores É o momento de ter calma, sabe? Em relação ao caso Bento É outra situação Até Or tigers Até o final da Libertadores Obrigado.